Quanto custa almoçar na Arena Castelão? Oi gente, a dica do dia de hoje vai mostrar o restaurante Bossa Nova by Brandones dentro da Arena Castelão. Dessa vez Simone e Júnior vieram comigo. Já estive aqui outras vezes, gravei review, inclusive tava com a mesma camisa que estou hoje, mas bora lá. Assim que você entra no restaurante tem esse cara aí massa tocando piano. O restaurante é self-service e a variedade de comidinhas por aqui é bem grande. Quando vou em restaurante self-service gosto de escolher o que geralmente não come em casa. Então no meu prato tinha filé mignon, picanha, camarão, que tava tudo muito gostoso. Simone ficou com vergonha de gravar comendo, mas Júnior sem vergonha caiu de boca no camarão. O quilo de comida é R$ 99,00 e o valor total do meu almoço, incluindo a sobremesa e o Sprite, foi R$ 64,88. Depois de almoçar você tem que tirar as fotinhas mostrando gramado, dá até pra chegar bem pertinho. Tem visita guiada também na Arena Castelão de segunda a sexta-feira. Mais detalhes na descrição do vídeo. O Brandones funciona diariamente para almoço de 11 às 15 horas. Agora marca nos comentários quem vai te levar pra almoçar no Castelão e me segue aqui pra mais dicas. Fui!